Música Pare o mundo, olha ao seu redor Perdemos tanto com medo de sorrir Por que a tua pouca emoção Se um sorriso amigo faz outro existir É tempo de se estender a mão Pois buscamos juntos A mesma solução Não Não Devemos desanimar Quanto melhor só depende de nós Vê o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém do bem fará por você Pessoas Vamos sem direção Nenhum ombro amigo Com pouco de atenção Mais ou mais Devemos ver com o coração Que nada é bem melhor Que receber Que receber Do seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém do bem fará por você Do seu melhor Do seu melhor Do seu melhor Deus quer Deus quer Faça alguém feliz E alguém do bem fará E alguém do bem fará E alguém do bem fará E Jesus já fez 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 Ele E Jesus já fez E Jesus já fez